Pois a esquisita gadaria tonta, penando a dor do mango com focinho na água O campo alagado nos obriga a reza, no ofício de quem leva, pra ilutar as mágoas Olhar triste do gado, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a volta Amanhã de quem berra, nunca pão de má Bom, senhoras e senhores, boa noite Cumprimentando o vereador João, que preside essa sessão Eu estendo meus cumprimentos aos demais vereadores dessa casa Quero cumprimentar também, muito especialmente, a senhora secretária de Estado, Beatriz Araújo Que aqui representa o governador de Estado do Brasil Muito obrigado pela sua presença E foram poucas as palavras do vereador Pujol aqui pra senhora A senhora é uma pessoa realmente diferenciada No trato com as coisas do povo, com as questões culturais e com as pessoas principalmente Eu tenho exemplos disso e me agradeço aqui nesse plenário Tudo aquilo que a senhora tem no meu auxiliado, orientado Estava junto Nesses quatro anos, como presidente do MPG Foi o único secretário que foi ao MPG A única secretária Muito obrigado por aquele momento que nós podemos passar lá e por aquele momento que nós passamos no governo também Estendo a dona Maria Max, que está ali, que é sua assessora direta ali Uma pessoa maravilhosa também Tem muito colaborado, nos ajudado e a gente está junto nessa caminhada Sempre que diz Giovanni Giovanni que nós acompanhamos O tempo que ele foi presidente da comissão do municipal dos festejos Fábio Guilha, aqui em Porto Alegre E hoje é o nosso homenageado, nosso patrônomo, o campamento Fábio Guilha Eu acho que nada foi mais merecedor do que a tua editação Para estar junto conosco no acampamento deste ano Que é um grande marco desafiador para nós Aos vereadores, o vereador Cássio, que também foi o presidente dessa casa Que também em algum momento nos auxiliou muito lá atrás Agradecer a tua presença e o teu apoio sempre naqueles momentos O nosso coordenador da primeira região, o Edson Está aqui, está ali conosco no acampamento Fazendo um trabalho maravilhoso A primeira região está de parabéns pela sua coordenação Para o professor que tu és E comprometimento que tu tem demonstrado com o acampamento Fábio Guilha E principalmente com a nossa equipe Ao Namazon, que é o nosso conselheiro do BTG e também Vice-presidente da Fundação Cultural Caúcha Meu muito obrigado pelo meu parceiramento Pela ajuda, por estar junto Doando o tempo que tu dispõe para nos ajudar ali Sua presença tem sido extremamente importante Não pelo tamanho físico Mas pela presença de trabalho emocional Tu és um grande parceiro aqui em Guadalupe Guadalupe Seu Gustavo A dona C Obrigado por esse casal maravilhoso aí Que sempre nos acolhe lá na Fazendinha E tem feito momentos que nós nos sentimos Que precisamos de um aconchego Nós fugimos lá pra Fazendinha lá Que nós encontramos o seu carinho E o seu apoio ali Seu Guimarães A dona Marisa, sua esposa Muito obrigado Pela parceria Eu procuraria palavras aqui Mas não encontraria pra agradecer a vocês Neste acampamento que vocês têm feito Me ajudava muito e ajudava todos ali Muito obrigado mesmo De coração Eu divido com vocês esse momento aqui Que vocês têm feito O nosso jovem piano Chegou aqui O Micael aqui O nosso piano estava Micael com a sua mãe Em verdade Cachoeira do Sul Mora aqui em Porto Alegre Está estudando veterinária É um grande Um grande rapaz Um grande jovem aí Que o movimento tem Não diria o movimento Mas a sociedade gaúcha Tem O Jonas Aqui nosso colaborador da fundação Alessandra É uma assessora de prensa Obrigado pela presença Pai Obrigado pela Presença aqui hoje Pela parceria e ajuda Sempre Nessas andanças Como presidente Me ausentei muito das coisas Criamos inúmeras dificuldades E lhe agradeço por estar ali Me ajudando da forma Como o senhor sempre pôde ajudar E pôde colaborar Tá Então lhe agradeço muito Aqui pela presença Mãe não pôde estar aqui hoje Mas gostaria de estar Por esse tempo aí Que foi meio difícil Que ela vir Mas o senhor está aqui Representando Muito obrigado Pela presença Quero agradecer também Deixei aqui Por Lúcio e com a Juliana Porque E o vereador aqui Que o João Mencionou as mulheres E ela tem sido Uma pessoa Fundamental Teve um papel Muito decisivo Vereadora Reginaldo Na construção Desse acampamento Uma pessoa De pulso firme ali Às vezes Incompreendida Por alguns Porque queria Fazer aquilo Que era o correto Aquilo que era o melhor Para o evento De público E de todos Está no portal Da transparência Da prefeitura Que Nós começamos Esse acampamento E o nosso A nossa primeira Rubrica Era um déficit De mais de 600 mil reais Deixado pelo acampamento Do ano passado E foi algo Que talvez Nem eu imaginasse Que nós pudéssemos Superar Eu assumi em 2016 E naquele ano Ainda tivemos Recursos Tivemos Serviços Da prefeitura Foi o último ano Que tivemos Serviços Prestados Para a realização Do acampamento Falou que A partir de 2017 Todo tipo De serviço Foi contratado Pelo acampamento Foi contratado E Desde a limpeza Energia elétrica Instalação De água Tudo Tudo foi Pá Um ano Que eu tinha Uma preocupação Muito grande Em que nós Trabalhamos Muito em cima O ano O ano passado Eu cometi O deslize E o erro De Deixar Para algumas Pessoas Dessas tarefas E Me surpreendi No final Com todo esse Número Astronômico Para o acampamento Isso Representa 30% Do orçamento Do evento E nós Tínhamos Um desafio Pequeno Esse ano Que era Inverter Esses valores Aumentar 30% A receita E diminuir 30% A despesa Parece Muito Mas foi Muito desafiador Hoje Nós temos Praticamente As contas Em dias Do ano passado Temos honrando Todos os contratos Que firmamos Com os fornecedores Do acampamento Ali Tudo em dia A própria Prefeitura De NLU Foi saudado O déficit do ano passado E já está pago Todo O compromisso Assumido Com esse ano A Prefeitura Já recebeu Adiantado Né Então nós Trabalhamos Muito Muito Foi algo Tenso Tenso Trabalhar Nesse Acampamento Esse ano Foi Difícil Talvez Difícil Também Seja Para quem O suceder Também Que terá Entender 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 Esses números Entender A forma De como Fazer De captar De reacreditar Fazer Com que Empresas Voltassem A apoiar Acreditar No evento Mesmo Com tudo Aquilo Que Tentavam Levantar Negativo A respeito Desse Que é o evento Maior Da cidade De Porto Alegre É um evento Que é da sua Autoria Lei do Acampamento Para Roupilha E que é um evento Da Prefeitura Não é do MTG E que entendo Que deveria Ter um cuidado Maior Pela própria Prefeitura Desse evento Porque Além de ser Um evento Do município É um evento Que representa A cidade De Porto Alegre E o estado Do Rio Grande do Sul Talvez Nós tivéssemos Que zelar Um pouco mais Por essas Questões Porque ali Discorre Um pouco Da nossa História E aqui Eu vejo O filho Do Paixão Carlos Obrigado Pela presença Carlos Um pouco Da nossa História Um pouco Daquilo Que Um pouco Não Muito Daquilo Que o teu Pai Nos deixou Muito Que nos ensinou E que Às vezes É deixado Um pouco De lado Nós temos Lutado Muito Pelo Nome Dele Pelo Trabalho Dele Tu sabes Disso Quanto Dele Custado Isso A nível Até mesmo De MTG Juntamente Com a Secretaria De Estado Cultura Escolhemos Esse tema Vida e obra De Paixão Portes Eu acho Que não seria Um tema melhor De ser trabalhado Esse ano Um ano Após A sua partida Nós trabalhamos Fazemos Essa homenagem Abrirmos Os olhos Da sociedade Para aquele Que nos mostrou Para o Brasil E para o mundo Quem somos Quem é o Caúcho Que tipo De ser Habita No sul Desse País Continental Nesta terra Aqui Que Como o vereador Diz Se optou Por ser Brasileira Quando na revolução Davi Canabarro Levantou Se disse Para os orientais O primeiro Castelhano Que ultrapassar A fronteira Seu sangue Servirá Para assinar A paz Entre A província E o império Ali Nós Dissemos Que nós Éramos brasileiros E que o problema Era interno Que nós íamos resolver Internamente Como foi resolvida A história Nossa Então Carlos Isso foi uma homenagem Que nós Procuramos Prestar A tua família Principalmente A teu pai E eu agradeço Muito Vereador Por esse momento Que estou vivendo Aqui na cidade Porto Aéreo É meu último ano Como presidente Da BTG Eu não pretendo Continuar Mais A frente Do BTG Me desgastei muito Quatro anos Tentei fazer Um MTG Mais Solidário Mais Voluntarioso Mais Coletivo Mais Voltado A sociedade Entendo Que o MTG Deve mudar Algumas questões Profundas Profundas Ainda Ele não Pode ser Uma casta Fechada E uma casta Que as vezes É um oco É um vazio Ele deve Voltar-se Para a sociedade Ele deve Devolver Como teu pai Dizia Para a sociedade Aquilo que pertence A sociedade Não deve Se sentir Dono De uma cultura Que é do povo Uma cultura Que é de todos Uma cultura Que não merece Certos Compromissos Certos comportamentos Certas atitudes Eu falo Com muita Tranquilidade Na frente Do peão Aqui do estado Do Rio Grande do Sul Da mãe dele E eles sabem O que eu estou falando Eles convivem Internamente Dentro do movimento E o movimento É muito bom É bom Eu me criei Desde criança Dentro desse movimento Sou o que sou Por esse movimento Aprendi Mas também Sei As questões De que o movimento Devem melhorar E muito Para se tornar Aquele movimento Que eu conheci Como criança Entendo que o MTG Deveria ser Um grande Guardião De todos esses valores E não Um impositor Em nenhum momento Deveria saber Lidar com as questões Da sociedade Sem perder As suas origens Sem perder Os seus valores Que eu norteio E não é Um discurso Crítico O movimento Ao qual eu presido Talvez seja Uma autocrítica Que eu faça A mim mesmo A minha trajetória Como presidente Fiz e lutei Contra todos Contra todos As vezes Me sentia Me sentia Meio sozinho Nessa caminhada Me sentia As vezes Meio abandonado Meio solitário Meio incompreendido Mas com as minhas convicções Muito fortes Muito latentes Muito latentes Em meu coração E minha mente Penso que Ainda há tempo De continuarmos E fazermos um movimento Para todos Não um movimento De festas Churrascos Beberagens Não Mas um movimento Verdadeiro Um movimento Que tenha capacidade De enfrentamento Com as diferenças Da sociedade Um movimento Que tenha Respostas A cada pergunta Que a sociedade Nos fazer Um movimento Que não tenha medo Mas que saiba O seu valor E a sua grandeza Que conheça A sua história A sua trajetória Que conheça De onde ele partiu E por que Que ele partiu Com quem Que ele partiu Quem eram Aqueles jovens Que deram início A esse movimento Glauco Saraiva O próprio Barbosa Alessa Que no livro Dos 50 anos Do MTG Não está Piochado Pois não encontraram Uma foto dele Piochado É um dos maiores Pensadores Deste movimento O Carlos Sábio disse Andava ele Seu caderninho Anotando Junto com Teu pai As movimentações E os entendimentos Dessa sociedade Uma vez Ele foi Barrado No sul Do estado Em Pelotas A entrar No CTG Porque não estava Piochado E o homem Que ainda Lendo Aquela Carta Dele A tese O valor O sentido O tradicionalismo Nós ainda Enxergamos Uma realidade Muito Verdadeira Hoje em nossa sociedade Por isso É um documento Histórico Do movimento São esses valores Que nós temos Que preservar Por isso Que eu lutei Tanto Micael Pela Pela juventude Dei tanta Liberdade A vocês Foi compreendido Por muitos Incompreendido Por outros Tantos As vezes Até mesmo Desrespeitado Porque confundiram Liberdade Com falta De respeito Confundiram Nunca Tiveram A liberdade Que nos Dei E por isso Não souberam Usar Eu acho Que o movimento Tem muito Ainda O que Aprender Com ele Mesmo Muito Aprender Com a sociedade Muito Dar E receber A esta Sociedade Por isso Eu agradeço Muito A esta Oportunidade De estar Aqui Na noite De hoje Aqui Na casa Do povo De Porto Alegre Por aqui Passam As vontades Os desejos De toda A população Os meus desejos Passam por aqui Os nossos Passam por aqui E que esses desejos Possam Se tornar Realidade A todos Nós Que nós Possamos Reconhecer No tradicionalismo Gaúcho Organizado Uma oportunidade De uma grande Transformação Social Se na época Foi uma revolução Cultural Que o teu pai Fez E nos Devolveu O que nós Somos Talvez Passado Sete décadas Nós Possamos Fazer Uma revolução Social E fazer Uma sociedade Um pouco Melhor Mais justa E menos Hipócrita Mais Verdadeira Mais Inclusiva Que aceite As diferenças Como elas São Como elas Se colocam Que haja o respeito Às das pessoas Que haja o respeito Às das instituições Que todas as camadas Da sociedade Possam Interagir Entre si E antes De tudo Ressaltarmos A nossa cultura Do nosso estado Valorizarmos Essa identidade Regional Tão forte Que nós temos Como nós Sempre dizemos Nós não somos melhores Nós somos Diferentes Dos outros estados Da nação Nós fomos formados Quase 300 anos Depois que o Brasil Existia Nós somos Portugueses Nós somos Espanhóis E resolvemos Ser brasileiros E somos Lutamos Esse sentimento De pertencimento É oriundo Daquele tempo Em que nós lutamos Por marcar A nossa fronteira As mulheres As mulheres Que cuidavam Das instâncias Enquanto os homens Iam para a guerra Isso não é história Não é fábula É a verdade É história Com H H maiúsculo Somos Como diz o poema Aquele Micael Herdeiros Desses homens E dessas mulheres Nós somos Isso Por isso Nós estamos Aqui Como diz o mesmo Poema Por isso Que o Humberto De boi Nos toca Tão Profundamente Por isso Que nós Entendemos Diferente Certas Coisas Que outros Não Compreendem Por isso Que Também É importante Para nós Os gaúchos De setembro Eles são Fundamentais Para a existência Do movimento São fundamentais Para darmos Suporte A exerce A esse trabalho Que bom Que eles nos procuram Que bom Que eles Têm esse sentimento E eles não São gaúchos De setembro Eles são Gaúchos Que nem nós Verdadeiramente Que nem nós Nem mais A sociedade Externa Nesse mês Esse sentimento Maior É só isso Que acontece Nós Esperamos Contamos Os dias Para chegarmos A setembro A chegarmos No período Dos festejos Sua roupilha Ao nosso 20 de setembro Ao nosso Dia O dia Do gaúcho E aí O Rio Grande Todo Festeja A chama A chama Que o teu pai Sintetizou Como o ato Simbólico Nos entregando Tudo Toda Toda A pesquisa Todo O trabalho Que ele Fez Ele Só não Disse assim Acendam Ela Todos Usando Hoje Memória Dele Mas Em celebração Uma sociedade Que tem Uma cultura Riquíssima Que é o nosso Estado É o que nós Fazemos ao Acendermos A chama E ela Ilumina Todos os Rincões Do estado Do Rio Grande Do Sul Todos os Municípios Todas as Prefeituras Todas as Entidades Todas as Escolas Mais de Dez mil Crianças Passaram No parque Da harmonia Entre meia Doze De dias Aqui Para ver O gaúcho Para ver A nossa Cultura E que nós Poderíamos Apresentar De uma Forma Melhor Mas muito Obrigado Mais uma Vez A essa Casa Por essa Homenagem Que eu vou Das mais Importantes Vereador Que eu vou Levar Para a Minha Vida Ao Findar Desse Período De doação Ao Movimento Ao Findar De um Ciclo De Contribuição Mas Continuarei Com Minhas Convicções Com a Minha Postura Com o Mesmo Entendimento Da Mesma Forma Se Tivesse Fazer Tudo De novo Faria Da Mesma Maneira Sem Mudar Nada Fazendo Aquilo Que Entendo Que Deve Ser Feito Por Este Movimento O Movimento Livre De Egos De Vaidades De Disputas De Poder Deixando De lado As Pessoas Deixando De lado Aqueles Que São Paz Do Movimento Agradeço A Presença Dos Senhores Muito Obrigado A Todos Vocês Obrigado Aqueles Que Me Ombriaram Nessa Caminhada Que Colabora Que Ainda Estão Colaborando Obrigado Por Os Anos Mais Desafiadores Eu Acho Do Acampamento Parroquia Esses Últimos Três Anos Onde O País Mergulhou Numa Profunda Crise Econômica De Extrema Dificuldade Onde Os Gestores Públicos Enfrentam Tamanha Diversidade Para Conduzir Em Municípios E Estado E Da Mesma Forma Nós Tivemos Replicado E Multiplicado Essas Dificuldades Para Dentro Do Nosso Maior Evento Se Vocês Verem Outro Evento Popular O Carnaval Nem Acontece Mais E O Acampamento Farroupilha Continua Acontecendo Da Mesma Forma Com a Mesma Grandiosidade Atendendo A Todos Sem Que A Maioria Notasse As Dificuldades Que Enfrentamos Mas Realizamos Com a Ajuda De Muitas Pessoas Muito Obrigado Mais Uma Vez Obrigado Secretário Obrigado A Todos Vocês Pela Presença E Um Que Deus Nos Abençoe Sempre Nos Proteja Nos Ilumine Nos Dê Muita Força E Acima De Tudo Muita Saúde Que As Amizades Possam Ser Fortalecidas Sempre E a Partir De Hoje Ainda Mais De Todos Vocês Muito Obrigado Muita Vivo A Enchente Anda Danada Molestando Pasto Ao passo Que Descampa Pampa Dos Mirreis E a Boia Que Se Come Retrucando Tempo Aparta No Rodeio A Solidão Local Que Alando Mal Mal O Que A Razão Quiser